Oi gente, vídeo novo no canal. Hoje é feriado e eu vou receber meus pais aqui em casa para um jantar, porque eles acabaram de chegar de uma viagem longa e eu decidi fazer uma sobremesa diferente para o nosso jantar. Hoje eu vou fazer um pudim de tapioca com leite condensado e coco. Eu vi essa receita outro dia na TV e eu fiquei babando por ela e eu achei que essa poderia ser uma boa oportunidade para fazer. É uma receita que parece fácil e rápida, que é do jeitinho que eu faço aqui para vocês, né? Receitas de doces gostosos e rápidos. Então vamos lá. O primeiro passo da receita é colocar 1 litro de leite e 500 ml de leite de coco para ferver em uma panela. Essa parte está fácil. Agora enquanto eles fervem ali no fogão, no fogo baixo, a gente vai fazer a outra parte da receita. Então eu vou pegar aqui uma travessa e vou colocar 150 gramas de coco, só que não é aquele coco em pó ralado, ele parece aquele coco fresco, maiorzinho. Vou colocar aqui o nosso producente. Aí a gente vai colocar 2 xícaras de tapioca granulada. e vou colocar 9 colheres de açúcar. Sim, bem fitness, né? Essa receita. E uma pitadinha de sal. E agora a gente vai misturar bem para agregar bem os ingredientes. E não vai esquecer do leite lá no fogão. Certo. Se você conseguir achar coco fresco perto da sua casa, ao invés desse de pacotinho, também é melhor ainda para receita, tá? É que eu não achei. Bom, tudo misturadinho. E agora é só esperar o leite ferver e a gente vai começar a misturar aqui. Eu vi aqui que esse meu potinho aqui vai ficar pequeno para colocar tudo isso, mais todo o leite que vai vir. Então eu vou colocar nessa minha panela que é grande, só para misturar, não vou pôr no fogo nem nada. Mas é só para garantir que não vai vazar tudo, que não vai fazer uma bagunça. E eu não tenho um vidro desse maior. Então se você tiver, um zoom bem grande. Agora que o leite começou a ferver, eu coloquei ele num caneco só para poder virar aqui mais fácil. Então eu peguei metade dele. E aí eu vou colocar aqui e vou mexendo. E também, nessa hora, a gente coloca meia lata de leite condensado. A outra meia lata a gente guarda para fazer a cobertura assim que ele fica pronto. E agora a gente pega a outra metade que está quase fervendo e vou colocar aqui também. E agora a gente vai mexer até ele formar um creme mais grosso. Eu vou mostrar para vocês. Bom, então agora que ele está bem mais grossinho, a gente vai colocar na forma. Eu peguei uma forma de pudim antiaderente, mas mesmo assim eu untei ela com margarina sem sal. O ideal é untar com óleo de coco. Só que eu não tinha aqui em casa e eu decidi que iam fazer com coisas que todo mundo tem em casa também para passar para vocês. Então, espero que dê certo. E agora a gente só precisa deixar na geladeira por cerca de 4 horas. Quando ele estiver durinho assim, você encostar o dedo e ele estiver durinho, é porque está bom. E depois a gente vai desenformar, colocar leite condensado por cima, coco ralado e raspinhas de limão siciliano. Bom, se passaram 4 horas e agora eu vou tirar ele da geladeira e vou colocar ele no fogo um pouquinho só para dar uma soltada da forma para a gente desenformar no prato. Agora a gente só vai colocar o leite condensado por cima. o coco ralado e um pouquinho de raspa de limão siciliano para finalizar o prato. E aí E aí E aí E aí E aí Papis, mamis, marido, vamos ver se está bom esse negócio. Vai mãe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, gente, tá aprovado, tá bom, a receita completa tá aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima dica!